Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o Auditor Público Externo Valtuir Pereira Nunes. Valtuir Pereira Nunes é economista e Auditor Público Externo no TCE. Ingressou no Tribunal em 1982, tendo exercido as funções de chefe de gabinete do Ministério Público de Contas, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado e consultor técnico. Atualmente ele atua como assessor da presidência. Valtuir, um prazer recebê-lo no programa. Obrigado pelo convite. Uma satisfação ter um dos técnicos mais experientes do Tribunal de Contas conversando conosco hoje. Eu vou começar aproveitando bastante essa tua experiência, Valtuir, e te perguntando o seguinte, tu entraste no tribunal há mais de três décadas. O tribunal que te recebeu lá atrás, como é que era esse tribunal e o que mudou de lá para cá? Quais as principais mudanças na tua percepção? Naquela época o tribunal tinha 240 servidores, imagina o que era isso. Nós tínhamos coincidentemente 240 municípios no Estado, também lá em 1982. E de fato o tribunal evoluiu muito na sua atividade de fiscalização ao longo das décadas que se sucederam. Houve um momento em que o tribunal tinha seccionais, assim como a CAG, na administração pública. Tinha servidores lotados em cada um dos órgãos públicos e atuavam. A fiscalização era um conteúdo prévio até então, na década de 70, meados de 80, quando o tribunal passou então a fazer auditorias. Naquele momento não existiam regionais, o tribunal depois começou a se ampliar. Nesse meio tempo veio a nova condição de 88. Uma dúvida, como se fazia uma auditoria em Uruguaiana? O tribunal tinha uma supervisão, na época, chamada Supervisão de Conteúdo Municipal, SCM, que os colegas saíam da sede e percorriam o interior do Estado. Então, numa viagem faziam quatro, cinco municípios. Era assim que se fazia. Então se levava muito tempo para percorrer todos os municípios, não se ia a todos os municípios. E esta foi a principal razão da interiorização do tribunal, criando as regionais, para lotarmos colegas nas regiões que o tribunal estabeleceu, permitindo então o controle mais presente, mais efetivo, já a partir da criação das regionais. Depois veio a lei de responsabilidade fiscal, novas atribuições foram criadas para o próprio Tribunal de Contas, com a própria Constituinte também. E o tribunal foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, realizando, além daquela auditoria da legalidade, que é o que só preponderantemente se fazia, para fazer auditorias operacionais, evoluir no controle, como hoje a gente vê. Vamos explicar melhor, detalhar um pouquinho melhor essa expressão para o telespectador, as auditorias operacionais. Muita gente ainda hoje imagina que os tribunais de contas do Brasil, eles, como tribunais de contas, examinam apenas contas. Seria uma espécie de tribunais contábeis, administrativos. Na verdade, eles são bem mais do que isso. E esse termo que você acaba de usar, auditorias operacionais, sintetiza um pouco essa diferença. O que é uma auditoria operacional? Bom, quando o tribunal examina o gasto público ou a arrecadação, um dos princípios constitucionais é o princípio da legalidade. Nós verificamos se o gestor está arrecadando ou gastando os recursos da sociedade, cumprindo as leis do país. Esse é o controle da auditoria de conformidade, o controle da legalidade. Que é a auditoria normal. Normal. E verifica se fez licitações, para cumprir a lei de licitações, está cumprindo o gasto com educação, gasto com saúde. Uma auditoria operacional é a auditoria mais sofisticada, que avalia não apenas se a lei foi cumprida, mas se o objeto da política pública foi atingido. Então, nós não gastamos 25% da educação para pagar a folha de pagamento de professores. O produto é ensino. Então, não basta cumprir os 25% da educação ou os 15% da saúde se o índice de analfabetismo está crescendo, se o índice de repetência das crianças nas escolas, se o ensino, afinal, não está funcionando. A mesma coisa na saúde. Não adianta também só cumprir o carnê de cumprir os 15% se aumentou a mortalidade infantil, se há problemas de epidemias e assim por diante. Então, na auditoria operacional, nós olhamos o objeto da política pública, a qualidade além da legalidade. Portanto, a auditoria é mais complexa de se fazer, demora mais tempo e que busca verificar a efetividade, e aí se olha a eficiência, eficácia e a efetividade da política pública, não apenas o cumprimento da lei. Sim, ou seja, os tribunais de contas do Brasil, por missão constitucional, eles podem avaliar a qualidade do gasto público. Perfeito. Ou seja, eles podem determinar que o gestor altere uma política pública se ela não estiver produzindo resultados. Exato. O tribunal não escolhe as políticas públicas. Primeiro, o tribunal não define as escolhas. Quem definem as escolhas são os parlamentares, quando aprova a lei orçamentária, e o gestor que foi eleito, o executivo. Então, o tribunal não faz escolhas. O executivo, quando encaminha o seu projeto de lei orçamentária anual, na prática, ele está ouvindo a sociedade, perguntando ao parlamento como ele vai gastar o recurso público. Então, ele diz, naquela peça orçamentária, de um lado, eu conto com as seguintes receitas, tanto de CMS, tanto de PTU, tanto de TBI, tanto de transferências voluntárias da União, tanto de operações de crédito que eu vou fazer e tenho um total de receita. Com base nessa receita, eu pretendo fazer, ele diz, gastar esses recursos da seguinte forma, vou gastar tanto em educação, tanto em saúde, tanto em turismo, tanto reformando rodovias, comprando medicamentos, pagando os professores, comprando viaturas para a polícia, e assim por diante, ele define em funções de governo, depois em subfunções, programas, projetos e atividades. Submete isso a quem? Ao parlamento, que são os representantes da sociedade. Os deputados ou os vereadores, caso dos municípios, debatem, fazem suas emendas parlamentares, suas alterações na lei orçamentária, e ao final, quando aprovam, isto vira lei, a lei orçamentária anual. E quando devolvem essa lei orçamentária para o executivo, implicitamente estão dizendo, senhor representante do executivo, senhor prefeito, senhor governador, nós representantes da sociedade, estamos autorizando o executivo a arrecadar os recursos nesses montantes, e se tudo der certo, só pode gastar nessas funções, nesses programas, nesses projetos, nessas atividades. Portanto, é uma lei autorizativa. Mas, ao mesmo tempo, restritiva. Restritiva. Ele só pode, ele não pode pegar aquela lei orçamentária, botar na gaveta e mudar de ideia. Isso significa dizer, então, que o gestor está amarrado à lei orçamentária? Sem dúvida que está. Ele só pode cumprir, só pode fazer o que a lei lhe manda fazer, ou lhe permite que tenha alguma liberdade de escolhas. Mas, ele não pode mudar de ideia ao longo da legislatura, do ano, do próprio, da execução orçamentária? Pode. Aí, ele precisa de um crédito suplementar, para alterar uma dotação, de um crédito especial, de um crédito extraordinário, sempre ouvindo o parlamento. Pois bem, dada esta lei, entra o Tribunal de Contas, para verificar, bom, eu não faço as escolhas, mas, a partir das escolhas que foram aprovadas na sociedade, nós vamos verificar se ele está fazendo isso. Então, nós vamos auditar as políticas públicas, o gasto com educação, saúde, saneamento, construção de estradas, reforma de praças e assim por diante, de acordo com o que estava previsto na lei orçamentária, cumprindo as demais leis do país. A lei de licitações, a lei de responsabilidade fiscal e todas as leis que surgem. O Tribunal não legisla, mas ele, a partir de uma dada lei, passa a atuar para verificar o cumprimento desta lei. A propósito, não há instituição no Estado, Lato Senso, ou no Estado do Rio do Sul, ou em qualquer Estado da Federação, que tenha essa capilaridade de atuação que os tribunais de contas têm. Nenhum Ministério Público tem isso. Embora atue na defesa dos interesses difusos, no conteúdo ambiental, ou na questão criminal e improbidade administrativa, que é o chão do Ministério Público, o Tribunal vai muito além disso. Qualquer gasto público, qualquer política pública, está sob a alçada de fiscalização do Tribunal de Contas. E tem registro no Tribunal. Exatamente. Então, o espectro de atuação do Tribunal é muito amplo. Nós podemos olhar a política ambiental, se os aterros sanitários estão sendo construídos adequadamente, se está havendo coleta seletiva de lixo, por exemplo, se fizeram obras de infraestrutura, barragens, problemas de energia elétrica. Ou seja, nós atuamos em todas as forientes. Por que razão? Porque em todas elas há dispêndio de recurso público. Portanto, a atuação do Tribunal pode abranger qualquer política pública que o poder público se envolva. Seja nas concessões, nas terceirizações, no repasse de recursos para entidades do terceiro setor. Ou seja, é muito ampla a possibilidade de atuação dos Tribunais de Contas, muito mais do que qualquer outra instituição. Na verdade, me corrija se eu estiver errado, mas na verdade a Constituição Federal de 88 acabou conferindo aos Tribunais de Contas essa enorme prerrogativa, que é o contrário dos tribunais judiciais, que precisam ser demandados, eles precisam que alguém os provoque. Os Tribunais de Contas não precisam de provocação, eles podem agir de ofício. Exatamente. Essa é a grande diferença. O tribunal, a partir de uma demanda da sociedade, do cidadão encaminhando para a ouvidoria do tribunal, uma demanda, uma denúncia, uma reclamação, isto pode direcionar a atividade do Tribunal de Contas. Nós iniciamos as auditorias, nós fazemos sistematicamente a fiscalização das contas públicas a qualquer momento, em qualquer instituição pública do Estado ou da esfera municipal, independentemente de provocação. E também atendemos a provocações do próprio Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual, ou de demandas da sociedade. Já o Judiciário, não. Ele fica aguardando que haja uma investigação dos órgãos policiais, que encaminham esse inquérito para o Ministério Público, e se o Ministério Público oferecer uma denúncia, e pode eventualmente não oferecer, aí sim o Judiciário se move. No nosso caso, não. O próprio tribunal, ele traz para si informações para essa avaliação da administração pública, anualmente, quando os órgãos prestam contas, necessariamente todos os anos, ou independentemente disso, fazendo inspeções, auditorias, a seu critério, dependendo das informações que chegam ao conhecimento do OTC. Sobre isso, Walter, me permite, eu gostaria de te ouvir sobre uma questão que acho que é muito, tem uma importância estratégica num país como o Brasil. A gente vai, conhece um pouco a realidade de outros países fora daqui, e a gente nota muito assim que há um processo eleitoral, por exemplo, uma disputa, temos o ano eleitoral, estamos no ano eleitoral. Nós veremos isso mais uma vez acontecer aqui, candidatos disputando eleição, e alguém diz assim, bom, o atual governo gastou bem em educação ou gastou mal em saúde. O outro fala, não, gastou o contrário. Nós temos duas versões de candidatos e ninguém sabe, a rigor, onde está a verdade, porque são dois discursos eleitorais, políticos eleitorais. A verdade está no Tribunal de Contas, porque como um órgão técnico ali está o registro e se sabe, de fato, que foi feito com dinheiro público. Por que que esta verdade que os tribunais de contas armazenam não dá o tom, digamos, das disputas político-eleitorais no Brasil? O que está faltando para que esse manancial de dados que os tribunais possuem sejam, de fato, considerados nas campanhas, até mesmo pelos eleitores? Claro. O tribunal, já de algum tempo, para cá, desde 2010, por aí, abriu seus dados na internet, no portal do Tribunal de Contas, justamente para ampliar o conhecimento da sociedade sobre o que ocorre com os gastos públicos. Hoje, qualquer cidadão pode entrar no site do tribunal, no portal www.dce.rs.gov.br, na aba Controle Social, e verificar, por exemplo, como é que está a arrecadação da Prefeitura de Canela, ou de Santa Maria, ou de Bagé, ou de Caxias, ou de Porto Alegre, ou dos órgãos do próprio Estado, e verificar onde está sendo gasto esse recurso. Esses dados, na verdade, é a execução orçamentária, é o orçamento de todos os municípios que o tribunal disponibilizou na internet, dos 497 municípios, nos últimos 15 anos. Olha o manancial de informações que o cidadão não tinha e agora tem em transparência ativa. Não precisa pedir para o tribunal. Ele entra no portal, pesquisa em 4 ou 5 cliques, ele acessa a informação, pode baixar a informação por um pendrive, pode postar no Facebook, ou seja, a informação é dele, é pública, porque já foi paga com os recursos dos impostos. Então, essa amplitude e essa abertura fez com que muitas das pautas, hoje em dia, das mídias, se baseiem em informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas. E eu, como sou um grande defensor do controle social, defendo e tenho veiculado em eventos, aonde posso, sobre o uso dos dados do Tribunal de Contas. Há pouco tempo participei de um evento do Open Data Day, em que, na verdade, foi isso que fizemos. Vendemos para a plateia, lá para os hackers do bem, né, eu chamo, para que, acessando os dados do tribunal, desenvolvam aplicativos. A ideia, inclusive, nesse grupo, saiu uma proposição de fazer-se um hackathon eleitoral esse ano. Ou seja, buscando informações sobre o que tem disponível sobre a performance dos atuais executivos de várias áreas no comportamento da gestão pública, para que o cidadão tenha essa informação. Só que não basta só os dados do tribunal. Nós temos informações no TRE, nós temos informações no site do governo federal, e a novidade que hoje é possível é o cruzamento de dados. É justamente nós ampliarmos o acesso do cidadão a essas informações, gerando aplicações para que todos possam conhecer o que está acontecendo. E aí vem a importância dos dados abertos. O tribunal tem um portal de dados abertos que já permite que as pessoas possam baixar esses dados no seu computador e cruzar com outras informações. Mas eu diria, eu acho que é um tema aqui também de natureza de esclarecimento mesmo da política praticada no Brasil, né? Porque a política não seja tantas vezes confundida com esse discurso demagógico, né? Onde a verdade é o que menos importa, né? É, na verdade, o avanço da tecnologia e das redes sociais, que eu sou fascinado justamente por isso, pela possibilidade do acesso à informação, ela trouxe consigo um subproduto das famosas fake news. Ou seja, muito do que se veicula não são verdade. Então, o papel, antigamente, gastavam muita energia para buscar informação. Sim. Para ter uma informação era difícil achar. Hoje nós somos bombardeados com informações. Hoje tem demais, né? O nosso papel é filtrar o que é verídico e o que não é. E, especialmente nos tempos atuais, em que há correntes de pensamento e de várias formas, nós somos, todo dia, chove informações nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no YouTube, em todas as mídias, além das mídias oficiais e jornais, que nós temos que buscar confrontar essas informações com dados. E isso é possível fazer. Isso é possível. A gente tem que parar com o hábito de receber e dar por certo e veicular. E, simplesmente, verificar a veracidade, porque é aí que nasce a verdade, na verdade, no confronto das várias versões dos fatos. Sim. No caso das campanhas eleitorais, eu sempre digo isto, os candidatos nos prometem coisas, né? Nas campanhas eleitorais, que vão melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar as rodovias, resolver o problema da dívida, melhorar a remuneração dos professores, todos falam a mesma coisa. Se nós formos anotando nas campanhas, nos debates, tudo o que é prometido, não cabe no orçamento. Não há dinheiro para fazer tudo o que se diz que fará. E aí o gestor senta na cadeira, eleito, e tudo o que ele diz que faria, talvez ele faça. Mas, às vezes, ele não faz. Porque aí ele se dá conta que o orçamento é curto e não cabe em todos aqueles desejos. Bem intencionados, é verdade. Quando é que... E o cidadão... Isso é a boa versão. É a boa versão. E o cidadão, ele olha, pô, mas ele prometeu fazer isso e não está fazendo. Mas aquilo era uma promessa de campanha. No momento em que ele, recompondo o que eu disse há pouco, encaminha a sua proposta de orçamento, esse desejo se cristaliza numa lei. Essa é a diferença. E ela passa a ser uma lei e não apenas uma promessa de campanha. Por isso é que o tribunal parte da lei e não daquilo que foi dito no folheto da campanha, no registro da candidatura no TR. Então é muito interessante justamente por isso. pela possibilidade que não só o tribunal, mas o cidadão, tem, acessando informações, de confrontar os dados. E mais relevante que isso, nós somos poucos. Somos 900 pessoas no tribunal para auditar 1.250 órgãos. 497 prefeituras, 497 câmaras, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, da esfera municipal e estadual. É um universo muito grande. Quer dizer, todos os recursos públicos do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios do Rio Grande do Sul são auditados pelo tribunal. Você tem uma ideia de qual é o volume, o que isso significa em termos de recursos? Olha, a receita do Estado de 50 bilhões, algo como 50, dá uns 100 bilhões de reais, o montante entre Estado e municípios somados. De recursos auditados. Exatamente. É muito dinheiro, claro, fruto da arrecadação e da repartição dos impostos no sistema tributário brasileiro, e que são utilizados nas políticas públicas. Todo aquele imposto, essa é a intenção, é ser devolvido em ações públicas, em segurança, saúde. Às vezes pagamos para ter algo que nós não gostaríamos de usar. Por exemplo, bombeiros. Nós pagamos os bombeiros, mas de preferência não queremos usá-los. Mas no dia que der um incêndio, eu quero bombeiro. Então é preciso ter uma estrutura adequada para me socorrer disso. A importância do Estado. Exatamente. Na definição e na correção das disparidades que o mercado provoca na sociedade, que gera desníveis de renda entre as pessoas, demandas não atendidas, relações sociais, áreas que precisam ser expandidas. Esse planejamento do desenvolvimento do país e das regiões de um próprio Estado, cabe ao Estado induzir isto, oferecendo incentivos para que se desenvolva uma determinada região, até ainda investimentos, gerando arrecadação. Para quê? Para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É para isso que a gente trabalha, afinal. Valter, nós temos um quadro no programa, o programa já está se encaminhando para a sua parte final, mas eu preciso, eu quero te ouvir ainda mais uma questão especialmente importante para nós concluirmos. Mas o quadro é chamada Frase de Atitude. Perfeito. E eu quero te propor uma frase aqui e gostaria de ouvir a tua opinião sobre essa frase. Perfeito. A frase de atitude é, Olho por olho e o mundo acabará cego. A frase de Mahatma Gandhi. Concordas com essa frase? Por que razão? Eu concordo com essa frase, em primeiro lugar. Mas ela tem algo por trás que a gente precisa... O olho por olho é aquele bateu, levou, aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, a sociedade humana, ela, desde os seus primórdios, sempre teve problemas de desvios de conduta, de comportamentos individuais que não se adequavam ao que era o acordado naquela comunidade, naquela sociedade. E, portanto, quando havia algum desvio de conduta, que fugia do padrão até então estabelecido, na norma, seja oral, seja escrita, demandava uma correção. E, até então, isso ficava meio na autotutela, ou seja, cada um se defendia. Um esporte se defendia, então, a vingança, se a pessoa me matou, eu tenho o direito de matá-la. Vamos para o Código de Amurabi, lá do... E, assim por diante, nós vamos ver, lendo hoje, coisas fantásticas. Se for olhar o que dizia nas 262 regras lá do Código de Amurabi. E que, em dado momento, percebemos que essa autotutela gerava injustiças. Pessoas, eventualmente, eram massacradas injustamente, sem contraditório, sem ampla defesa, sem um processo legal, sem uma estrutura. E a própria sociedade chegou um momento que percebeu que alguém deveria ser o árbitro disso. E esse alguém é o Estado. Então, nós, como sociedade, evoluímos e aceitamos que o Estado seja o árbitro ou o julgador dessas imperfeições. Então, a autotutela, que hoje está restrita em legítima defesa, em direito de greve, eu decido sozinho se vou fazer greve ou não, preciso que alguém... Então, existem alguns direitos que ainda estão na mão do cidadão individualmente. Mas são poucas situações em que ele sozinho pode resolver. Mas se há um conflito com o meu vizinho, eu tenho que resolver isso usando o árbitro. Que nós desenhamos que deveria ser o poder judiciário. E depois evoluímos. Aí teve a Revolução Francesa, teve várias situações nesse meio tempo, em que estabeleceram as regras. E criamos estruturas de tribunais, de instâncias, para definir onde está a razão. Portanto, aquele olho por olho, dente por dente, não cabe numa sociedade que se diz democrática. Porque a justiça é diferente da vingança. Porque a justiça é diferente. O Estado não é para ser o vingador. Ele é para estabelecer as situações de conformação de desvios para a realidade definida por quem? Pela sociedade, através das suas normas. Isto funciona bem? É outro debate. Se isso funciona bem. Aí nós vamos ver que a gente vê, não, o Estado deveria recuperar o criminoso. Na verdade, a sociedade diz assim, se alguém comete um crime, nós precisamos afastá-lo do convívio social. Alguns defendem a pena de morte, outros defendem o tempo das navegações, o cara era expulso do país, era deserdado. Outros defendem prisões perpétuas, outros defendem medidas socioeducativas. Então há espaço para vários, para um grande debate. Há um programa esse terminho. Mas isso existe em imperfeições. E o Estado, ele, e não só o Estado brasileiro, o mundo, não sabe ainda lidar bem com o crime. Não sabe. Nós temos soluções que funcionam em alguns países, temos em outros que não funcionam. Mas nós não conseguimos resolver. É um aprendizado humano de como conviver com o delito e como corrigir isso, como recuperar a pessoa para que não reincida. E há situações complexas, de patologias, que a recuperação às vezes é quase que... Que ultrapassa. Que ultrapassa a simples tentativa de recuperação. Muito provocado pelo meio também. Entende? Eu, como sou de boa fé e acredito no bem das pessoas, todos os bebês são inocentes. Todas as crianças são inocentes. E em dado momento, pelas circunstâncias em que as quais se submeteram, veem no seu dia a dia algo que para elas é natural e que talvez para mim não sejam naturais. Como o uso de uma arma, ou pegar algo que não é meu porque eu gostei, ou matar alguém por um tênis, porque eu quero aquele tênis. Então, e a situação hoje que se coloca é como recuperar adequadamente, como resgatar as pessoas. E nós falhamos enquanto Estado, embora todo o esforço que fazemos na política de encarcelamento, na política de combate ao crime, especialmente nos dias atuais, do crime organizado muito mais sofisticado do que as estruturas oficiais de combate ao crime. Nós estamos perdendo essa batalha no técnico de drogas, nós estamos perdendo essa batalha no crime organizado, no técnico de pessoas, para as quais nós temos que ter instrumentos muito mais sofisticados e aptos a resolver isto. Até a dizer, de volta, a paz social, afinal. Mas isso envolve muita coisa. Educação é uma delas, a principal delas. Acesso às políticas públicas. A questão de igualar as diferenças sociais, de estabelecer, eventualmente, até cotas, para poder equilibrar a linha de saída, para depois deixar o mérito, então, afrontar ali adiante. Mas nós, o olho por olho, dente por dente... Não vai ser o caminho. Não é o caminho. Não é o caminho. Se partirmos para isto, todos ficaremos cegos mesmo. Porque seremos uma sociedade da barbárie, que os mais fortes vencerão. E é cada um por si. E salve-se quem puder. Isso não é uma sociedade com a qual todos nós almejaríamos viver. Obrigado, Valtiro. Infelizmente, o nosso tempo encerrou. Mas essa reflexão serve, talvez, para que os próprios tribunais de contas possam também se engajar cada vez mais em temas dessa dimensão e dessa natureza. Já há contribuições nesse sentido. Acho muito importante se pensar nisso também. Muito bem, esse foi o Atitude TCA Entrevista de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Obrigado.